Rua José Neve, boa tarde. Estou nesse momento a Rua José Neve, que está assim, mostrando para vocês o buraco dessa rua aqui, olha os buracos. Olha, José Neve, Rua José Neve, mostrando para vocês, muito cheio de buraco, muito mato, as beiradas da calçada da Profeita do Natal. E eu mostrando para vocês, mostrando o problema do bairro do Bom Pastor, como está esse problema seríssimo, cheio de buraco. Os moradores do local já botaram concreto, pedra, brita, olha aí, mostrando para vocês, quando chove aqui essa parte da João Neve e a Rua João Brito, é nesse momento, mostrando para vocês, peço muito a atenção da nossa Secretaria da Prefeitura de Natal, para fazer o tampa buraco nessa rua, mostrando para vocês. Outro buraco, lá mais para frente, mostrando para vocês, está o moço aí, olha aí. E assim o carro passa bem devagar, é caso dos buracos, nessa parte, nessa região, e os motoristas não aguentam mais, caso dos buracos, nesse trecho aqui, mostrando para vocês, é mostrando para vocês, o Zé, o aqui, o 22, é os Guarapes, passa nesse trecho aqui, cadê os afaltos, prefeito Alvaro Dias, cadê os afaltos dessa avenida aqui, passa os transportes, e ninguém não aguenta mais, caso dos buracos, nessa região. Vou até o final da avenida, Bom Pastor, mostrando para vocês, essa região aqui, olha os buracos. Quando chove aqui, nessa região de Natal, ninguém não aguenta, a água na canela. Mostrando para você, nosso prefeito Alvaro Dias, mostrando para vocês, aqui, da Secretaria da Prefeitura do Natal, e aqui não aguenta mais, caso dos buracos, olha, dá aqui, o nível da água, de chuva, dá aí, olha, porque as calçadas, fica em cima das calçadas, essa região, porque, cadê as bocas de lobo? Nessa região aqui, eu peço, por favor, a Secretaria da Prefeitura do Natal, e vereadores de Natal, mostrando para vocês, vamos até o começo, aqui da rua, mostrando, aqui, olha, as pedras já estão saindo, está em cima do, dos palarelos, é, mostrando para vocês, e os carros não aguentam mais, olha, passando bem devagar, é, caso dos buracos, é muito buraco, olha, está chovendo hoje, bastante, olha, mostrando para vocês, essa rua aqui, mostrando para vocês, vou até o final, da Avenida Bom Pastor, essa parte, está toda desmantelada, muito cheia de buraco, e ninguém não aguenta, chega até branco, está vendo, essa parte aqui, ninguém não aguenta, porque as galerias, está muito entupida, voltando para cá, para essa boca de lobo, esse PA da CAERN, é, tem o PA da CAERN, eu mostrando, para vocês, ver, aqui, nessa rua, a gente passa, muito aperto, caso dos buracos, e os motoristas não aguentam mais, os buracos, essa rua aqui, mostrando para vocês, ó, esse quarteirão, está mostrando, porque aqui, ó, é assim, ó, cheio de buraco, mostrando para vocês, ó, olha aí o buraco, essa região, aqui, ninguém não aguenta mais, caso dos buracos, peço muito atenção, da nossa Secretaria da Prefeitura do Natal, para vir nesse local de novo, porque, aqui, eu passo os transportes, eu pergunto, cadê os afaltos daqui, está faltando, é, mostrando para você, ó, os buracos aqui, ó, fizeram um remendo, na Avenida Pompastor, faltou nessa parte, nessa região, peço muito atenção, aqui, vou pedir uma informação, a nossa irmã, irmã, por gentileza, vem cá, a senhora está gostando dessa parte, dessa região aqui? Não, com certeza não, é louco, vai ficar, perigo, cheio de buraco, é? Isso aqui, isso aqui, isso aqui já foi assaltado, está lá no papel, quando está assaltado, asfaltado. Vem cá, vem cá, por favor. Olha, como o nome da irmã? Dalva. Dalva, faz quantos anos, quando é asfaltado? Eu comprei essa casa aqui, há pouco tempo, não conheço muito bem, não, mas, os vizinhos aí da rua falam que, que isso aqui, é como se tivesse asfaltado, mas não está, no papel lá, está como se tivesse, mas está desse jeito. cheio de buraco e aqui passa qual transporte? todos os ônibus, tudo é o 01? passa não, passa não, o 01 não passa passa a lecrim que vai para a zona norte que volta, que vai valeu Dalva, muito obrigado Dalva, dizendo aqui não é gente, peço muito a atenção do nosso prefeito Álvaro Dias para ver essa parte aqui, olha aí os carros bem devagar quando está chovendo aqui nessa região, nessa rua ninguém não aguenta mais lá vem o transporte, vamos mostrar o transporte ligeirinho que vem já vem do alecrim mostrando para vocês olha aí aqui não está faltado gente, os moradores do local faz cobrança, prefeito Álvaro Dias olha aí mostrando é olha aí essa parte, está vendo? quebra até os eixos do carro quem fica no prejuízo é os moradores e os motoristas o repórter do povo fica aqui dentro da comunidade do Bom Pastor aqui agora vamos lá Tchau, tchau.